Bom dia pessoal, bom fim de semana, para quem está de fim de semana, bom serviço, para quem está de serviço, a vida é assim para alguns, mas pronto, continuemos, este vídeo é sobre, não é segredo, mas eu vou lhe dizer o meu segredo para manter a linha, e para ter energia ao mesmo tempo, ou seja, fazer jejum, mas ter energia para trabalhar, ter energia para o resto do dia, e ter energia também, para treinar quase todos os dias, é assim, chama-se cafeína, eu levanto mais 5 que 40 da manhã, todos os dias, para ir trabalhar, bebo água só, antes de ir de casa, ponho transportes, chego ao trabalho, e bebo dois cafés, seguidos, juntos, tal e qual como estes dois, que estão aqui, que eu estou a acabar de beber, é, o que é que faz, faz com que, o café, atuo no sistema nervoso, sistema nervoso, e, faz, faz, dá-nos mais pica, atua mais depressa, porque ainda não comemos nada, então, ele distribui-se mais depressa, porque o corpo está a precisar de energia, ficamos com, é a dita energia, sim, ficamos, pelo menos no meu caso, eu, não sei, trabalho melhor assim, do que se tomar um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, do que se tomar um bocadinho, almoço normal, com as pessoas normais, digamos, isto, para ir até às 11 horas da manhã, dá perfeitamente, aguento, sem comer, sem nada, às 11 horas da manhã, bebo um iogurte, porque, comecei a ficar com fome, não é, comecei a ficar, aquele tipo de cansado, mas é, que é, que é fome, não é, e, o, o, o iogurte, tem açúcar, não é, também dá um bocadinho de energia, que dá para aguentar até o almoço, ok, pronto, basicamente é isto, tchau, tchau, tchau. Obrigado.